E para aqueles que gostam de praticar exercícios físicos ou frequentar uma academia, é preciso tomar cuidado com uma nova síndrome que pode comprometer a saúde física e emocional das pessoas. A vigorexia ainda não é muito conhecida, mas tem se transformado em um problema cada vez mais presente nas academias. A ditadura da beleza imposta pela sociedade atual é capaz de desenvolver novos transtornos, físicos e psíquicos, altamente perigosos. E uma nova doença que está ameaçando os frequentadores das academias é a vigorexia. É também conhecida como doença de Adonis ou uma síndrome de um desmorfismo do corpo. A pessoa, apesar de ela fazer atividade física constante, está ganhando massa muscular, está ganhando um bom condicionamento físico, um modelamento perfeito do organismo, ela nunca está contente. Sempre ela acha que ela está abaixo do que ela gostaria de estar. Por isso é o desmorfismo. Ela olha no espelho, vê que o corpo está alterado, mesmo estando tudo certinho. E acha que está magra, que precisa de mais massa muscular e começa a entrar no estado de overtraining, que é um excesso de treinamento que acaba fazendo mal para ela. O transtorno de imagem causado pela vigorexia coloca a pessoa em uma verdadeira saga pelo corpo ideal. E essa obsessão faz o indivíduo esquecer até da própria saúde. E a prática de exercícios físicos se torna exaustiva. E é aí que levantar peso deixa de ser uma atividade saudável para se tornar um vício. A síndrome compromete a saúde física e emocional do indivíduo. Dificilmente a pessoa que sofre esse transtorno consegue perceber o que está acontecendo. A pessoa incorpora hábitos alterados em sua rotina e perde a noção dos riscos que sua saúde corre. São pessoas que treinam excessivamente, elas fazem dietas abusivas, geralmente restringem muitos alimentos, fazem uso de esteroides anabolizantes, que são prejudiciais. Elas não se preocupam com isso, elas fazem qualquer coisa, a qualquer custo para chegar, para melhorar essa forma física. São pessoas extremamente irritadas, elas podem, dependendo dos casos, elas chegam a se isolar socialmente. Além de afetar a saúde emocional, a vigorexia pode ocasionar problemas como alteração no sono, agressividade e impotência sexual. A imunidade também cai, deixando a pessoa mais suscetível a infecções. E o excesso de treino deixa os músculos lesionados. Quando ele treina nesse nível também, ele fica suscetível a mais lesões e ocorre mais lesões mesmo. Cada vez que nós fazemos atividade física, nós causamos micro lesões. Ele vai ficar sempre num processo onde o corpo dele vai estar mais inflamado, com mais lesões. Então ele fica muito mais suscetível a pegar determinadas doenças. Outro agravante é usar como recurso anabolizantes e suplementos alimentares. Pois o uso indevido dessas substâncias podem comprometer o sistema vascular, renal e hepático, trazendo prejuízos irreversíveis à saúde. O uso indevido desses suplementos já tem trago grandes prejuízos. A gente tem visto em consultório mesmo e até nas próprias pesquisas, que existe um grande risco de danos ao fígado e danos aos rins. Porque o nosso corpo tem um limite para absorver nutrientes. Quando a gente passa desse limite, acaba que o nosso corpo satura e acaba prejudicando e lesionando alguns órgãos. Maiko é fisiculturista há oito anos e precisa seguir sua rotina com muita disciplina para alcançar resultados. Treinos intensos, acompanhamento médico e alimentação regrada. Ele afirma que existe muita diferença entre um atleta profissional e uma pessoa que está interessada unicamente em ganhar massa muscular. A diferença está exatamente nesse planejamento. O planejamento de um atleta profissional que disputa os campeonatos é um pouco mais minucioso. Então ele se preocupa não só com o resultado estético que ele vai ter, mas com a qualidade da saúde também, porque senão ele vai disputar um campeonato e depois ele vai ficar ali dias, meses em recuperação porque fez uma má preparação. Então é um cronograma que a gente segue e é tudo acompanhado por médico, feito de forma bem elaborada. Já o atleta amador, ele se preocupa no resultado que ele está vendo no espelho só. Para ele, a vigorexia está cada vez mais presente na rotina das academias. Ela está muito presente dentro da academia porque assim, a partir do momento que o cara não se importa com a saúde dele, com a qualidade de vida em relação ao resultado estético que ele tem, isso já é um desenvolvimento, talvez o início dessa patologia. Para adquirir um corpo musculoso é preciso cuidado, tempo e disciplina. E vale ressaltar que um praticante de exercícios físicos comum não consegue atingir os mesmos resultados que um atleta profissional. E lembrando que o atleta de alto nível, ele é uma pessoa que está em treinamento supervisionado. Ele tem o preparador físico, ele tem a fisiologia do exercício, ele tem o médico, ele tem toda uma estrutura que ele é monitorado para chegar a determinados resultados. O tratamento para a vigorexia é multidisciplinar e deve envolver médicos, educadores físicos, psicólogos e nutricionistas. E para evitar que a síndrome se desenvolva, é preciso tomar alguns cuidados antes de começar a academia. É sempre importante procurar um profissional, academias com profissionais registrados no conselho. Sempre procurar também um médico para iniciar as atividades físicas, fazer exames clínicos, estar apto a praticar as atividades. Quando forem procurar uma atividade física, procure uma atividade física orientada, com profissional qualificado, faça uma avaliação médica antes para ver se estão aptos, evite os excessos e principalmente faça alguma coisa que lhe dê prazer. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga Rosana Maso, do Hospital Adventista de São Paulo. Boa noite, doutora Rosana. Boa noite, Gabriela. Tudo bem? Doutora Rosana, embora a vigorexia não seja uma doença cadastrada no Código Internacional, ela é uma síndrome que mexe demais com a saúde física, inclusive com a saúde mental da pessoa, não é? Tem dúvida. Além do que, faz com que essas pessoas não se adaptem a uma realidade que normalmente elas deveriam se adaptar. Tudo aquilo que nós vimos na reportagem é extremamente essencial, porque quando você sai de um pressuposto de que você está fazendo algo que deveria ser o natural, algo que você goste, algo que seja importante, e você passa a tornar aquilo uma obrigação e vai para o outro extremo, é onde a gente tem o transtorno da vigorexia, que foi bem retratado na reportagem. Agora, a pessoa se olha no espelho, já está forte ali, o corpo todo definido e não se acha forte o suficiente. Como que ela vai ser, por exemplo, como que a pessoa vai saber que ela tem um distúrbio mental ali, alguma coisa assim? A gente, um ser humano que vê uma pessoa nessa condição, pode falar, olha, acho que você está exagerando, procura uma ajuda? Sim, normalmente, Gabriela, essa pessoa não tem essa condição de ter essa auto-percepção. Então, as pessoas que são à sua volta, normalmente seus familiares, é que vão perceber, olha, você está exagerando, você está fazendo mais do que devia, você já está com um corpo bom. E mesmo assim, às vezes a pessoa, mesmo por mais que a pessoa explique para ela, ela é a última pessoa a se dar conta de que ela realmente precisa de ajuda e tem que procurar um psicólogo para a gente poder trabalhar com ela, essa mudança da auto-imagem que foi completamente distorcida. Assim, isso funciona, tanto para a pessoa que tem qualquer outro tipo de distúrbios. Não só esse tipo de distúrbio relacionado à questão dos exercícios, mas à questão de alimentos ou todos aqueles que nós temos hoje e sabemos que faz muito mal para o nosso estado emocional. Porque ao praticar as atividades físicas, o seu cérebro vai liberar substâncias muito importantes, como a endorfina, a serotonina, que vão impedir que você tenha um transtorno emocional mais adiante. Mas isso fazendo tudo dentro daquilo que o seu corpo está disposto ou preparado para fazer e não indo para o exagero. Então, se caracterizou um distúrbio ali, a terapia pode ser uma ótima ajuda, né, doutora? Sim, como qualquer transtorno, seja ele de compulsividade ou de anorexia ou de exercícios físicos ou um toque, qualquer transtorno hoje que foge da nossa realidade, é imprescindível que a equipe multidisciplinar atue para poder fazer isso acontecer. Então, que se você vai para uma academia, procura um médico, faz todos os exames primeiro. Se você quer mudar a sua alimentação, procura uma nutricionista. Mas, principalmente, se você não se dá conta do que está acontecendo e outras pessoas precisam se sinalizar isso, aí você tem que procurar um psicólogo para a gente poder trabalhar isso com você.